E aí E aí e e e altamente esta arma é espetacular por isso Abre isto bate tudo meu o 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